O universo já foi castigado demais pela escuridão. Ai, meu pai do céu! Ai, a barreira! Papai! Meu Deus, quanta gente! Amada! Nossa, o que foi isso aqui? Todo mundo veio em mim. Eu de azul. Eu de azul. Eu de azul. Eu de azul. Ai, errei! Errei! Gente, o que foi isso aqui? Eu não entendi nada da missão. Eu acho que eu solava o Yasun ainda. Eu vi aquele eco ali e me desesperei. Nossa! Mano, os caras levaram o inibidor. Não acredito. Mano, o eco, velho. Nossa, esse eco tá muito forte. Socorro, papai! Eu nem tinha visto. Mano, eu não vou usar esse cronômetro nunca, será? Tô guardando meu cronômetro para o Natal. Mentira! Tô guardando pra uma situação que precise muito do meu cronômetro. De vida ou morte, entendeu? Já que eu não vou fazer zônias. Uma situação que eu vou ganhar um jogo. Aí daqui a pouco eu dou o cronômetro e morro do mesmo jeito. Ai, pega a Fane! Nossa, o Slow que dá esse negócio. Papai do céu. Meu Deus, gente. Alguém acerta com uma coisa na Fane! Papai do céu. Eita! Tamo indo! Tamo no game! Ai, cacete. Fus o cronômetro, viu? Eu falei que eu ia usar o cronômetro quando eu tivesse uma situação de vida ou morte. Não ia fazer diferença nenhuma de que era um jogo de qualquer jeito, né? Mas! O universo já foi castigado demais pela escuridão. Ai, meu pai do céu. Ai, a barreira! Papai! A barreira da gata não saiu. Na verdade, eu fui sangue frio mesmo. Quis esperar até o último segundo pra eu usar a barreira. Eu tenho que parar com isso. Ai, velho! Mas que merda essa mina! Ai, não aguento mais. Olha ela de novo, novamente. Gente, ela tá obcecada por mim. Ai, gente. Me deixe em paz, por favor. É só isso que eu te peço. Não, deixa a minha kill. Ai, mas que inferno! Ai, gente, sério. Tô ficando estressada. Com essa mulher. Ah, mas eu não aguento mais essa mulher em cima de mim, gritando. Gente, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Eu usei barreira, eu usei flecha, eu usei cronômetro. Dei a bunda. Ai, olha o dano. Olha o dano. Nossa, pegou nela ainda. Ah, matou! Ai, meu Deus. Ai, me vinguei! Me vinguei! Me vinguei! Me vinguei! Que ver que ela vai lutar em mim? Meu Deus. Eu vou flechar atrás de você. Eu vou flechar, eu vou flechar, eu vou flechar. Ari usa letra cutar? Então. Será que esse moço tava usando o ar de suporte? Ele tava usando o ar de suporte, gente. E eu acho que ele tava trolando, porque ele fez... Manopla. Ah, mas não deve ser do tão ruim, né? Porque antes eu já ia abrir pra Ari. A minha cara é quando eu descobri que era Ari suporte. Olha o a Ari, olha o a Ari. Ai, eu gastei tudo! Eu queria uma casinha! Olha! Não, ele vai pular! Ah! Foi tudo! Mano, que que era esse flash? Só queria uma aqui. Eu vou terminar o jogo zero, zero, ó. Ai, até que enfim, uma killzinha que eu mereço. Amado! O que que é isso? Um só. O que que é um só? O que que é um só? Teth não morreu. Não! Nossa, ele deu ignite e um auto-attack em mim. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Ai, gente, eu morri pra torre. Meu time todo vai morrer pra torre ali. Ai, o Teth é louco, louquíssima. Louquíssima. Eu não tô acreditando. Gente, é a vida dele. Ah, eu não acredito. Gente, o que foi isso? Gente, eu fui assim em cima do negócio. Eu não acredito. Eu não acredito. Se vê o cos. Negócio quica de um lado e vai pro outro. Meu Deus do céu. Eita, porra. Vai ir, Elia. Nossa, o bicho correu, hein? Maratonou ali o Graves. Bichinho correu. Mano, ele flashou na hora que eu fui stunar ele. Eu não acredito. Fiquei com medo que isso acontecesse, mas eu quis arriscar. Nossa, eu vou matar ele, gente? Qual a chance dele me matar? Nenhuma. Mentira, eu tava com medo. Eu tava com medo que ele me matasse. Amado, eu tenho uma espada do rei, tá? Você me respeita. Ai, a vida! A vida nascende. Ai, eu vou fazer o quê, né? Ela tá morta já. Tentar matar a Sandy. Amada. Foi o ó, isso aqui. Fiquei nervosa. Eu não usei o cronômetro porque eu sou sangue frio. Vocês já sabem. Eu não percebi. Vou voltar a base